Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e vamos falar de mais um anime das primeiras impressões de abril de 2023 e agora com Kimi-wa Hokago Insomnia e felizmente a última coisa que esse anime dá é insônia, porque esse negócio é muito bom. E aqui temos basicamente o Ganta que ele tem problemas com insônia, tem todo um momento interessantíssimo dele falando inclusive como que é o cotidiano da insônia dele e ele tá lá de boa no festival escolar tentando dormir no meio de papelão e aí falam pô, acorda aí, ajuda aqui a buscar mais papelão. Aí ele sobe pra um observatório que teoricamente está abandonado, tem até umas historinhas ali falando de histórias de fantasma que tem ali. Ele vai pra lá, ele encontra uma garota que tava deitada ali e que também tem o mesmo problema que eles acabam criando uma certa afinidade, tirando um cochilinho junto e a história vai seguir em cima disso, dos dois se conhecendo, dos dois dividindo até um pouco do problema de insônia que eles têm aqui e a história descorre em cima disso. E cara, que anime extremamente gratificante de ser assistido. Ele te conduz muito bem pro começo da narrativa, pra introduzir personagem, criar dinâmica, fazer o mundo parecer extremamente orgânico, inclusive depois do primeiro momento do Ganta explicando, né, fazendo uma pequena narração do como que é a vida dele de insônia, algumas etapas que ele passa por conta disso. Você tem já, né, já é jogado pra um momento aqui da escola, onde mostra a galera conversando, interagindo de uma forma extremamente orgânica, muito bem introdutiva e ele já te seta forças desse negócio. Personagens são muito tridimensionais, o ambiente parece vivo, os diálogos são extremamente responsivos e você tem um começo muito bom de um episódio aqui, onde já te entregam que vai ter muita coisa como uma boa direção, uma boa fotografia e temos aí, tecnicamente, um bom anime com um alicerce bem sólido dentro do seu primeiro episódio. Inclusive, a própria parte do roteiro, eu gosto muito como a química dos personagens vai fluindo muito bem sem muita... com umas coisas muito bizarras acontecendo, vamos combinar, mas eles não deixam isso ser o foco ou o grande impacto, sabe, é mais a interação deles que conta. Tanto que quando chega nesse final de episódio e tem toda aquela cena na cidade de noite, é tão gratificante ver esses personagens interagindo e conversando e aproveitando melhorar a insônia que antes pra eles era um grande caos, agora é algo extremamente divertido. Pô, eu sinto realmente que existiu conexão, que teve valor, não é... química miojo de muito anime de romance por aí, inclusive. Sim. Sim. Igor? Foi. Tô tanto, você me demoliu aqui. Por quê? Ah, não, mano. Você falou, pô. Você falou que esse anime dá tudo, menos insônia. Ou seja, tu falou que tu dormiu no episódio, cara. Ah, é, puta vida! Eu nem percebi, eu já assisti. Eu nem aguentei, cara. Eu saí de perto do microfone, cara. Eu morro de rir, cara. Você literalmente falou, pô, dormir no episódio, pô, que anime cansado. Parabéns, Sando. Parabéns, Sando. Tamo aí comparecendo, fazendo gafes ao vivo. Tranquilo. Segue o jogo. Isso ainda não foi melhor do que o Skip Tolufra, um grande CK aí. Dito isso, falta colocado em primeiro plano. Cara, que anime bom, que anime gostoso de se acompanhar. Ele tem aquela coisa da dinâmica dos adolescentes que a gente vê sob aquela perspectiva de meio que antipatia com relação a determinados personagens. Ou uma perspectiva, assim, muito vitimista ou egocêntrica de, nossa, como eu sofro e como todo mundo é desleixado. Mas ele introduz isso de maneira que não afeta negativamente. É como aspecto da caracterização do personagem. E ele utiliza isso pra também formular o porquê que o personagem agir daquela forma e porquê que as dinâmicas de relação interpessoal são estabelecidas daquela forma. Ou seja, ele introduz muito bem um grupo principal, no caso a turma da sala dele, em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo ele consegue introduzir, te dar o contexto, te dar a base, porque ele quer sustentar nesse primeiro episódio que é uma relação direta dele com a outra garota. E dentro desse processo você tem um trabalho muito interessante de direção, de dar dinâmica e de construir uma perspectiva que, principalmente pelo âmbito da fotografia, te traga valor e te traga impacto visual. Porque, querendo ou não, um anime de Slice of Life é o recurso que você tem. Quando você tem um anime tão preso, vamos dizer assim, no plano real ou sem daqueles aspectos de montagem mais imaginativos. E ele tem que utilizar dessa forma pra conseguir te engajar. E a fotografia dele aqui em muitos momentos é extremamente interessante. No sentido literal também, né? Porque tem fotografia literal. Então, dentro da forma como ele introduziu e ele construiu isso em primeiro plano, ficou muito interessante. E, cara, os diálogos importam. Eu acho que isso é o mais importante. Porque dentro do contexto do anime, da parte do adolescente, você tem muito do estereótipo, daqueles diálogos superficiais. E aqui ele avança um pouquinho mais nesse sentido. E ele faz fluir dentro de dinâmica com um personagem que ele não é proativo em conversa, né? Então é uma dinâmica um pouquinho mais complicada. Mas a forma como ele introduz os personagens flui muito bem, flui naturalmente. E você não sente o tempo passar. O episódio é literalmente diálogo e diálogo e diálogo e diálogo. E você não sente o tempo passar por conta da forma como ele estrutura o pacing dele, os diálogos. E principalmente a empatia. E mais que você tenha, principalmente pelo protagonista, você tenha uma antipatia inicial, a forma como ele flui você vai entendendo melhor. E vai gostando, entre aspas, mais dos personagens pela caracterização que eles têm aqui. Cara, é um... é um presentão. Esse anime aqui é um presentão pra quem gosta de Slice of Life, pra quem gosta de um bom anime cotidiano, que tem a temática de insônia, por mais que eu tenha errado isso. E... Ele consegue conceber tudo isso de uma naturalidade maravilhosa. E ele entrega muito aproveitamento visual. Tem cenas que são lindíssimas, cara. Principalmente quando ela abre a abóboda aqui do... do observatório. Quando eles querem fazer algum momento de show-off, vamos dizer assim. Onde eles entregam, de fato, bons cenários. Ele é passeando pela cidade, inclusive, que é literalmente fotografia. Sim, sim. É literalmente isso, sabe? Ele usa muito planos reais pra fazer isso. Acrescentando um brilho, um charme a mais desses próprios cenários que já são reais. E acrescenta iluminação, luzes, uma coloração extremamente agradável. E é um anime extremamente cativante nesse sentido, cara. Ele vai te absorver. Você vai gostar dos visuais ou ele vai conseguir ser muito competente nesse primeiro episódio em fazer toda essa apresentação. Eu senti um pouquinho de Shigatsu na própria dinâmica de como ele consegue deixar a peteca pulando a todo momento. E é tudo diálogo. E é tudo... Esse recurso sendo utilizado a todo momento. E mesmo você tendo um personagem que tem uma característica introspectiva, isso não atrapalha diálogo algum. Isso não faz esse personagem ser apenas o esboço do estereótipo de um personagem que é introspectivo ou que tem algum tipo de problema que acaba sendo... Que acaba olhando muito pro umbigo dele. E por mais que ele tenha esse problema de insônia, e você vê uma outra personagem que também tem esse problema, e prontamente eles se organizam e se acertam e conseguem fazer o diálogo fluir, ele não tá criando empecilhos pra fazer a narrativa não andar. Muito pelo contrário, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de diferença da ótica, da perspectiva de personagem, ele é utilizado pra agregar a narrativa e fazer ela andar. Pra criar uma dinâmica dentro da própria ótica dele sendo bem diferente de uma da outra, cara. E isso é muito bom. Isso agrega bastante e faz o episódio fluir numa naturalidade gigantesca. E eu só morri de amores por esse anime. Eu achei incrível, maravilhoso. E quero mais, cara. Quero ver pra onde eles vão. Quero ver quais serão as outras temáticas e outros conflitos que eles vão trazer pra série. Não sei se vão ficar apenas rodando na parte de insônia. Acho que não. Ele tem potencial pra criar um ambiente muito mais orgânico e falar de outros personagens, de outras dinâmicas de vida aqui. E vamos ver, cara. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas, de qualquer forma, está mais do que aprovado. Kimiwa, Hokago e Insônia. Com certeza é um anime maravilhoso pra quem gosta de Slice of Life. Uma boa produção que vale a pena, cara. Vale muito a pena. E tá aí. Mais um bom anime pra lista. Fico muito feliz. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha. Compartilha com todo mundo. E se inscreva no canal se você é novo aqui. Se você quiser também ver as nossas gravações. e ver todos os animes que estamos gravando aqui, né? O react deles. Você pode ajudar a gente no clube de canais aqui embaixo. Ou acompanhar a gente lá na Twitch. Fazemos lives de segunda a sábado, a partir das duas da tarde. Onde estamos fazendo a gravação desse quadro. O react desses animes e muitas outras coisas que fazemos por lá também. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. E um bom anime. E até o próximo vídeo.